Você teve presente lá na conversa com o ministro, com o secretário da Economia Solidária, Gilberto Carvalho? Isso. Queria que você falasse um pouco como foi essa conversa e depois a do dia seguinte com o ministro Marinho. Então, há um tempo atrás, não lembro a data direito, mas a Lei 14.297 eu fiz parte dela. Então, toda vez que a gente está envolvido com essas coisas, o trâmite é muito rápido e para a gente é muita correria. Viagem para cá, viagem para lá. E aí, quando isso aconteceu, a reunião, a gente estava com uma conversa para poder fechar com ele. Só que a gente queria uma data. Depois, ele deu uma data muito rápida, uma questão de dois ou três dias, não sei. Então, a gente teve que articular as coisas muito rápido para estar sentado lá. E quando a gente sentou com ele, e aí toda vez é assim, aí de Brasília no outro dia. Então, quem conseguiu comprar passagem, pegou dinheiro emprestado, porque a gente também não tem... A gente é totalmente sem fins lucrativos. A gente luta por amor mesmo, entendeu? Eu luto porque até hoje eu faço entrega, eu vivo disso, eu sobrevivo disso. E eu quero que melhore para melhorar o meu serviço, entendeu? A gente não busca nenhum lucro em cima disso. A gente não quer dinheiro de ninguém, a gente não quer nada. Pode deixar que a gente faça do nosso jeito e a gente vai conseguir. Então, tipo assim, aí a articulação tem que ser muito rápida. E aí a galera que a gente foi e se dividiu rápido. Em questão de dois dias antes da reunião do Gilberto Carvalho, a gente se dividiu rápido. Quem vai para Brasília? Eu consigo, eu consigo, eu peguei um cartão aqui, eu vou, eu vou. Aí tá, quem vai para São Paulo? Eu falei, eu já estou aqui. Aí para cá ainda veio o Nicolas, que é do Distrito Federal, do Juiz de Fora. Juiz de Fora. Aí veio do Rio, veio também daqui do interior de São Paulo. Bom, eu acho que assim, foi o que deu para vir mais rápido para cá. E aí quando a gente foi, ainda bem que o Gilberto Carvalho, ele já sabia muita coisa da gente. O governo, querendo ou não, ele foi investigar tudo da gente, entender o que era a gente, por que a gente estava fazendo isso, entendeu? Que força que é essa que esses caras têm? E quando a gente sentou lá, ele foi, ele, primeiro é com isso que ele falou, ele entendeu assim, muito bem que a gente estava ali porque a gente tem a voz da massa. Igual, ele perguntou, tinha, o sindicato estava lá e tudo, mas não foi pela gente que ele foi, mas o sindicato tinha que estar no meio da conversa. E ele entendeu que, tipo, a força da rua é com a gente. Então eles têm que conversar, eles sabiam que a gente tem as demandas, eles sabiam que a gente está há muito tempo na luta, entendeu? Então, tipo, foi uma conversa bem assim, como foi a primeira, foi uma conversa de alinhar e a gente queria saber, será que a gente vai estar mesmo envolvido nessa tripartite? Será que a gente vai sentar realmente? Será que a gente pode apresentar realmente o que a rua quer, porque a gente está na rua? Aí ele já passou já de cara, aí, tipo, a gente não tinha lugar, foi terça que a gente encontrou com ele, na quarta-feira a gente não tinha lugar, os meninos estavam indo já para Brasília, sem lugar de entrar para sentar com ninguém, ia lá para fazer barulho e tentar conversar com alguém. Aí o Gilberto Cavalho já disponibilizou os lugares, tanto que a gente, o Galo, os meninos que estavam lá, sentaram na mesa, junto com o Luiz Marinho, com todo mundo, na mesa redonda. Eles estavam sentados lá dentro, da mesma forma que a gente sentou. Então, assim, a gente está diretamente envolvido sentando na mesa, na mesma mesa, a gente não está fazendo uma conversa com um para passar para o outro, entendeu? E aí foi quando eles abriram, ele abriu essa, perguntou quantas pessoas queria, porque queria o nome de todo mundo, e falou, vocês vão entrar lá e vão sentar. Então, a gente foi, e dali a gente conseguiu agora, né, tudo na mesa que a gente está envolvido, né? Certo. Antes de perguntar sobre como está avançando esse diálogo com o governo, a Ney, ela lançou recentemente uma carta, né, que bota toda a posição dela em relação ao trabalho plataformizado. Queria que você falasse um pouquinho dos principais pontos dessa carta, que é a expressão da luta dos empregadores, né, dessa mobilização que já vem de anos. Ali, a gente percebeu, a carta, ela se dá de uma forma que fica viável para o entregador ler. Porque quando a gente divulgou isso, a gente precisa de passar para o entregador, ele conseguir entender. A carta ali, ela fala de todos os benefícios que o entregador quer, e esses benefícios estão todos já dentro da CLT, são benefícios que a gente já deveria ter há muito tempo e não tem. Então, está assim, tudo que está ali é o que já está regido por lei, sabe? A gente não fugiu nada do que já era lei. O problema é que os entregadores, e eu falo isso, porque foi uma das vergonhas que eu tenho, de tudo que eu queria, eu batia no peito e falava o que eu queria, sem saber que estava na lei. Depois, quando eu fui estudar, eu tento estar tudo lá na lei, entendeu? Então, a carta em si, ela nada mais é do que a gente entendeu o que é a flexibilidade de trabalho que a gente tem, que muita gente fala, mas é porque se regulamentar vai virar CLT, CLT, o povo põe na cabeça que CLT é carteira de trabalho assinada. E dentro da CLT, da Consolidações de Lei Trabalhista, a gente tem várias formas de trabalho, inclusive dentro dela existe a termitente, que é o que a gente achou mais próximo da gente, que na verdade é o que a gente hoje em dia faz, é o trabalho intermitente. Então, assim, a gente viu que tinha tudo ali que a gente realmente passa na rua, a gente não precisou de acrescentar nada, a gente precisou de acrescentar algumas diretrizes, assim, de como vai caminhar isso para chegar na gente. Mas, tipo, não passa do que já tem na lei, mano. Não passa, entendeu? E a gente percebeu que existe a flexibilidade da CLT, que não é só a carteira de trabalho, igual todo mundo acha que é. A gente tem o horário que a gente quiser, a gente pode logar, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas só que, assim, o que a gente pede ali, o que já está vindo sendo estudado, o que já foi estudado também com os sindicatos e com outros, o que pede a mais ali é que o governo tenha um aplicativo que consiga captar todas as nossas informações para a gente ter os nossos direitos. Porque os aplicativos, hoje em dia, eles não podem falar, né, o tanto que a gente trabalha, por causa da LGBT, né, LGBT, isso mesmo, a lei dos dados. Então, eles não expõem isso direito. E a gente quer ter acesso a isso também, entendeu? E nem a gente pode ter o acesso à nossa... O que a gente faz. Então, uma das coisas que está sendo trabalhada e está sendo estudada é que vai existir um aplicativo direto do governo que vai ficar por conta de toda essa contagem de horas trabalhadas e tudo. E a gente vai poder trabalhar o que a gente quiser, quanto que a gente quiser. Aí a gente vai saber a partir de quanto tempo a gente pode tirar férias, vai estar tudo lá especificado no aplicativo, entendeu? É um aplicativo central, mas até para o governo regular também sobre o que o aplicativo vai ter que repassar para ele, né? Então, assim, eu acho que o que foge ali um pouquinho do que já existe é mais essas formas agora, como a gente está mexendo com tecnologia, a gente precisa da tecnologia para saber regular os nossos benefícios também. Entendeu? Então, tipo assim, não tem muita coisa a mais, não. A gente quer a mais? Quer a mais. Só que a gente vai saber se vai conseguir, né? Até porque a gente ainda não sabe qual que é a posição do governo no momento. A gente ainda não consegue saber. E se o governo quiser fazer, igual ele falou no começo, só dar a previdência. Então, tipo, é rasgar a lei e assinar a mais a precarização. Então, a gente ainda não sabe direito, porque eu vou entrar já no ponto com o governo para me poder terminar sobre o negócio da carta. A gente ainda vai ter uma próxima reunião com o governo. Foram apresentadas a carta da Aliança, a carta das centrais sindicais, foi apresentada a carta dos sindicatos. Todo mundo fica, tipo, você pega, você lê todas, está tudo igual. Assim, mudam poucas coisas. Poucas coisas. Então, assim, vamos ver o que o governo vai olhar, né? Se ele vai olhar para o que os trabalhadores querem ou se ele vai fazer da forma que ele no começo disse. Então, a gente só vai saber esse próximo passo depois dessa próxima reunião, que provavelmente deve ser semana que vem ou na outra semana, que vai ser a próxima vez que a gente vai sentar com o governo e parece que vai ser agora que vai começar a bater o martelo para o trem caminhar. Certo. E quanto... Queria te perguntar também sobre os próximos passos da Neia. O que que ela está... Além dessa reunião com o governo, claro, o que ela anda articulando de ações? Então, no momento, a gente está captando mais lideranças. A gente sentiu um pouco de falta do norte. A gente tem algumas pessoas, mas são poucas. A gente precisa de mais pessoas do norte. Algumas pessoas do sul. E para a gente poder continuar a ter uma articulação maior dentro de todos os estados brasileiros. A gente ainda não tem de todos os estados. A gente está indo atrás. Então, assim, no movimento, o foco nosso é uma organização interna para atividades que está acontecendo todo dia, a todo momento, porque a gente tem várias atividades. A gente que fica por conta de fazer um marketing, de fazer uma arte, de fazer um vídeo explicativo. A gente que fica por conta de ir captar essas novas lideranças. Então, assim, a gente tem um trabalho. Todo dia a gente tem atividade para fazer. essas atividades que parece que não... O que a galera acha é que os caras criaram e estão esperando sentar com o governo. Mas não é. A gente tem tanto trabalho. Tem pessoas que estão esquecendo a família já para ficar por conta das coisas. Entendeu? Eu estou dando... Graças a Deus que eu estou com o braço quebrado nesse sentido, porque eu estou conseguindo ficar 100% por conta da aliança. Entendeu? Então, assim, porque todo mundo trabalha. Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Então, a gente não consegue dar 100% do sangue. E esse momento agora, até a próxima reunião, a gente está precisando de dar 100% do sangue. Então, isso é diário. É diário, diário, diário. Hoje mesmo, nós estamos tentando separar uma forma de criar um formulário de adesão de novos integrantes. Entendeu? A gente tem uma organização dentro que não é fácil se organizar 26 pessoas. Existem os termos que as pessoas, quando entram, têm que seguir aqueles termos para justamente a gente não sair do foco nosso e conseguir ter finalidade nos assuntos, nas reuniões, entendeu? Então, assim, a gente tem um trabalho diariamente, um trabalho árduo e chega a ser chato. Mas se a gente não fizer, a gente não consegue ter uma organização fora da aliança. A organização dentro da aliança já é difícil demais. Já é muito difícil.